Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, deixar as suas criptomoedas em corretoras pode ser uma besteira gigantesca. A ideia inicial proposta pelo Satoshi Nakamoto é de que você seja o seu próprio banco, seja ele uma pessoa ou um grupo de pessoas. E ao utilizar carteiras de criptomoedas como uma Trezor, por exemplo, em que apenas você tem acesso às suas chaves privadas, de fato faz com que você se torne o seu próprio banco. Se você perder as suas chaves, já era. Se você morrer e ninguém souber as suas chaves, já era. Sem dinheiro para os seus herdeiros. Se você dá bobeira e alguém souber as suas chaves, já era. Se o dinheiro for transferido, não há o que fazer, porque todas as transações são irreversíveis. Se você também transferir uma quantia errada ou para a carteira errada, adivinha aí? Também já era. Não tem banco, não tem Estado, ninguém pode te proteger ou te ajudar. A independência tem seus custos, mas também tem seus benefícios. Se o Estado quiser te roubar aplicando imposto e ainda te ironizar te chamando de contribuinte, ele não vai conseguir pôr a mão no seu dinheiro. Se você for inteligente, ninguém vai saber nem que você tem criptomoedas. Se amanhã ou depois alguém quiser te processar, independente de você estar certo ou errado na situação, não vai ter nenhum juiz que consiga fazer um bloqueio judicial na sua carteira. Isso é algo impossível. Existem algumas alternativas para não pagar taxas, mas normalmente as pessoas pagam taxas ao banco para ele guardar o seu dinheiro. E em troca ele te oferece alguns serviços ruins, além de te der durar para o Estado e de vez em quando cadastra um serviço que você não pediu no seu nome. Limitam seus sacos e transferências e às vezes te enchem o saco com ligações que eu particularmente chamaria de inúteis e que além de tudo te fazem perder o seu tempo. Bom, com criptos não tem nada disso, mas tem gente que trabalha com criptos, ganha dinheiro com isso e ainda não entendeu o básico. Lugar de criptomoedas é na carteira e não em uma corretora. Galera, a gente divulga a Binance aqui. Damos o cupom de 15% de desconto em todas as taxas de trade para quem for se cadastrar. Então só para a gente entender, a corretora em padrão centralizado não é algo ruim. Existe a maneira correta de usar e é nela que podemos fazer trade. Vemos algumas oportunidades de investimento, mas acabou aí. Se não vai te trazer nenhum benefício e dinheiro dentro de uma corretora, tira de lá. Ninguém opera com toda a banca. Então pela lógica você não vai deixar todo o seu dinheiro lá. Imagina só, foi um trampo lascado para desenvolver um sistema financeiro que está deixando os bancos e o Estado desesperados. Para o bonitão pegar a moeda descentralizada e centralizar na corretora. Pessoal, a corretora pode falir, a corretora pode ser uma fraude, algum funcionário mal intencionado pode te roubar, algum hack pode invadir a corretora, o Estado pode ir para cima e solicitar bloqueio. Então vamos ser adultinhos e trabalhar no mercado de cripto de maneira segura. Se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sino de notificações e muito obrigada.